Os atletas que virão para o Rio de Janeiro disputar os Jogos Olímpicos têm o sonho de ganhar medalhas. Mas um outro tipo de atleta, aquele que durante horas busca na praia os clientes, também está pronto para conquistar milhares de turistas. O troféu aqui é receber bem. Uma plataforma do Ministério do Turismo já qualificou mais de 5 mil profissionais do setor. Disposição, alegria e muito gogó. Vendedor que trabalha na praia não pode deixar faltar energia. Pensar no serviço antes do lucro, não fazer preço diferenciado, entendeu? Com isso ele angaria a credibilidade e o carinho até da população. Mais conhecido como Bandeirinha, por causa dos enfeites na cesta de salgados, Denilson sempre procurou melhorar o atendimento aos clientes. A simpatia e a educação do vendedor fizeram a diferença para essa jovem na hora de escolher um lanche na praia. Além dele ser bem carismático, a simpatia dele de já chegar bem animado, né? Isso aqui também é uma delícia. O que eu puder também estar comendo, eu vou comer porque é muito bom. Nossa senhora, eu vou até parar. O famoso Bandeirinha vende seus produtos nas praias do Rio de Janeiro há mais de 35 anos. Mas mesmo com toda essa experiência, ele não se acomodou diante dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Denilson é um dos mais de 5 mil profissionais que já se capacitaram por uma nova plataforma do Ministério do Turismo. Abraços abertos. O curso pode ser acessado por computador, tablets e até celulares. Para quem já sabia alguma coisa, ajuda a aprimorar. E para quem não sabe, é um encanto que o cara aprende. Bandeirinha já terminou todos os módulos e chegou a ficar em nono lugar no ranking dos alunos que mais pontuaram. Rosemary, que trabalha com o marido numa barraca em Copacabana, também está na corrida do aprendizado. O inglês já está na ponta da língua. Do you like rent a chair, umbrella. O curso também ensina maneiras de abordar os clientes para facilitar a venda e o respeito às diferenças culturais. Lidar com o público é uma coisa muito complicada. Cada um tem uma personalidade, uma vontade, caráter diferente. E a gente aprende cada vez mais como é diversificado as pessoas. Aí eu resolvi fazer que é para poder dar o melhor atendimento a todo o povo. O curso é gratuito e voltado para todo tipo de profissional que trabalha com turistas. Vendedores, recepcionistas, motoristas e até guardas municipais. Não só no Rio de Janeiro, mas também em qualquer das capitais que vão receber jogos olímpicos de futebol. Brasília, São Paulo, Manaus, Belo Horizonte e Salvador. O endereço da plataforma é braçosabertos.turismo.gov.br, sem o cedilha. O prazo para se inscrever é até o dia 24 de julho. O trabalhador precisa se qualificar para melhorar as oportunidades dele no mercado de trabalho. Nós temos esse momento ímpar que o Brasil vive, que nós precisamos de qualificar as pessoas para bem receber nossos turistas. Mas essas pessoas ficarão com o legado de aprender a receber bem e com isso ter melhores oportunidades de trabalho.